E aí galera, o que veio comer os pinto aqui é, porque não dá pra ver, vale lá na frente, não tem eu, a gente chama aqui do Teju, onde ele vai lá? Vi só as galinhas gritando, e quando ele chegando ali ele ia correndo, só que não conseguiu pegar, mas ele ia pegar no terreiro, pia pra ir, esse predador, eita topada danada, veio buscar no terreiro, o canelo tá por aqui. Olha ele aqui, ó, bichão grande danado, veio buscar os pinto no terreiro, ó, veio pra ir, tamanho do garoto, mas rapaz, tu vai comer meus pinto, só tem aquela galinha com pinto novo, deixa eu jogar umas pedaneiras pra ele correr. Filho de uma égua, só vendo a galinha gritando, só vendo a galinha gritando, quando eu chegar ali eu precisava de até o pato, metendo o cacete na galinha, querendo baixar a galinha aqui, porque o pato tá querendo baixar ela, sabe? Cheguei ali só, ele ia saindo de trás do fogão, mas rapaz, vim buscar no terreiro, é assim mesmo, vai fazer o que, né? Só que eu acho que ele não pegou nenhum não, acho que ele não pegou nenhum, a galinha fica amarrada aqui, porque se ela for andar, tá entendendo? Os pinto, quer dizer, os bichos pegam os pinto, né? E o patalê. Mas rapaz, primeira vez que eu vejo um aqui no terreiro, vim buscar pintar aqui, é bocada, e eu acho que ele tava acusando a galinha, porque a galinha tá um pouco machucada, pra mim ele segurou a galinha, que eu vi a galinha gritando, ó, e ó o que é pena aqui da galinha. E pra mim ele tava atacando a galinha, porque a galinha tá machucada a pata aqui, ó, olha, onde ele mordeu ela. Os pintinhos também, como tão espertos. Então aqui amarrado, bota comida, água, a galinha, acho que a galinha brigou com ele, né? Acho que ele foi pegar os pintos, e a galinha deve ter brigado com ele, ó o peneiro da galinha aqui, ó, eles arrancaram, olha, onde ele arrancou. Onde ele acertou a mordida, a mordida lá, na perna dela lá. E aí provavelmente ele vem de novo. Se a pessoa não ficar ligada, ele vai vir de novo. Vai galinha, galinha, quase que tu, que tu fica sem as pernas. Ah, ele pegou no rabo dela, ó, chega tá despenada, chega tá ferida, ó, é. Pegou no rabo da galinha. Eita, serviço danado. Acho que ele foi pegar o pinto e a galinha meteu o cacete, ele meteu a mordida nela. Só que ele não era tão grande, se ele fosse mais grande ele tinha acabado com a galinha. Deixa eu botar comida pra, botar comida pra eles e água. Aí aqui ela fica na sombra, né, tem essa sombra aqui, ó, tem a casinha dela ali. Eu vou lavar o coxo de água e colocar comida pra ela. É, boa, claro, já aconteceu isso com vocês já, de... Deixa eu ir buscar, ir buscar, a gente chama aqui de teju, tá, né, mas o certo é teju, né. A gente vem buscar aqui no terreiro. É teju aqui, ó, você tem que ter cuidado aqui, um teju agora. É... Caçaco, que é o gambá, né. E os... E os gatos. Bocada. É isso aí, galera. É bocada. Vou finalizar o vídeo aqui. Qualquer coisa que ele apareceu de novo, vou tentar botar ele pra correr. Provavelmente ele vai voltar de novo. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.